Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a doutora Rosário Farmalz e a doutora Maria João Fernandes, agradecendo desde já algumas das explicações que aqui nos trouxeram nesta fase inicial, numa matéria que é tão importante e cada vez mais está na centralidade daquelas que são as nossas preocupações, que é a questão da violência, neste caso das crianças e jovens, mas também a violência doméstica, num sentido mais lato, até porque em grande parte das situações nós temos aqui uma vitimização secundária destas crianças e jovens que são fruto e acabam por se colocar em situação de vitimização devido a situações de violência doméstica no seu seio familiar. E, portanto, nós nunca poderemos, um bocadinho na cena do que já veio ser dito, nunca podemos separar os dois universos que é, por um lado, aquela que é a violência doméstica do seu seio familiar e a vitimização, que muitas vezes até se acha que não existe, só porque a criança não foi vítima direta, não foi agredida fisicamente ou psicologicamente, no sentido de ser ela o sujeito dessa violência, mas é o sempre e, portanto, é com alguma preocupação que vi aqui os números que nos trouxe, Sra. Doutora, nomeadamente a questão, preocupação pelo número de formulários online, mas ao mesmo tempo regozijo por eles existirem. Deixe-me pôr esta aparente contradição, mas é mesmo isto que me vem dos números. O facto de termos tido 8.128 formulários online nestas linhas de apoio e de preenchimento das próprias crianças coloca-nos uma grande preocupação do sentimento de violência que vivem as nossas crianças e jovens, porque estes números são esmagadores, mas, por outro lado, eu gostava de saber qual foi o encaminhamento concreto que foi dado a estes 8.128 casos que nos reportou e qual acabou por ser a situação específica, dentro daquilo que nos pode dizer, não é, obviamente, particularizando, destes casos que nos vieram pelos próprios jovens denunciados. E, portanto, parecia-me muito importante qual foi o encaminhamento e a caracterização de todas estas situações, porque nos parece fundamental naquilo que é o papel também da comunidade e nós, enquanto legisladores, numa matéria tão importante. Depois, porque o tempo é sempre muito curto e nós nunca temos tempo de abordar tudo, mas há aqui uma ou duas questões também que me parecem fundamentais. Falou aqui de algo que me parece muito importante, que é do selo protetor para os relacionamentos escolares que se preocupam com esta problemática da violência doméstica, neste caso relativamente às crianças e jovens. Mas o que eu gostava de saber nesta caracterização é se isso tem em conta o meio socio-cultural e a comunidade em que se inserem estas escolas. Nós sabemos que há escolas que se inserem em zonas muito problemáticas, onde há partida as situações de violência, de exclusão, de até viver quase borderline de muitas destas comunidades existem, e outras escolas que vivem em zonas que permita mais privilegiadas até daqueles que são os riscos à partida. Não que não haja crianças em risco em todos os estratos de todas as comunidades, mas à partida estarão mais vulneráveis até pelo seu enquadramento social, pelo seu enquadramento familiar. Portanto, se tem em conta estas idiosincrasias que diferenciam umas das outras escolas. E também há outra questão que nos vem a preocupar, que nós temos este sistema montado das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, que já é um sistema que leva longo tempo, e até que ponto, tendo em conta as realidades, cada vez mais vamos vivendo. Os tipos de violência cada vez são mais dispares e vai havendo até uma maior consciencialização da violência, que era entre os jovens, no namoro da violência doméstica, da violência de género, embora as mulheres continuem a ser as maiores vítimas, mas tínhamos tantas formas de violência. Serão não necessário revermos este ordenamento legal, para que ele seja mais adaptado, mais profissional e até mais sensibilizado para as realidades concretas com que nos deparamos, não obstante, naturalmente, que a rede de apoio psicológico é fundamental, necessita sempre de reforços, porque nunca são meios suficientes, mas este voluntarismo das CPCJs, até que ponto é que ainda hoje está de acordo com aquelas que são as necessidades efetivas reais das novas realidades de violência que vamos vivendo, e desde já agradeço a vossa presença. Muito obrigada.